Música Muito obrigada, muito bem-vindas, sejamos todas nós e todos nós aqui hoje para esse encontro. Eu vou ficar devendo a fala forte, hoje eu vou dar uma fala fraquinha. Frequentemente é colocada em comparação o golpe de 64 e o golpe de 2016. E não são coisas parecidas sequer, porque eram dois países muito diferentes. Recentemente um sociólogo, Wanderlei Guilherme, que o Nassif entrevistou, contou como foi a cobertura que ele fez das ligas camponesas do Julião em 64. Como era frágil aquela organização, apesar de muito forte por um lado, tinha uma fala forte, mas tinha um corpo ainda fraco, frágil. Era muito mais a histeria de uma imprensa burguesa e golpista que fazia aquilo virar um grande fantasma. E hoje, em 2016, nós temos uma sociedade estimulada e acesa em muitos lugares, em muitos pontos. E é o que a gente está vivendo aqui hoje. É impossível hoje um golpe se estabelecer da mesma forma que o golpe de 64 se estabeleceu. Nem se cogitou em chamar exército, não se cogitou de fechar congresso. Para que fechar congresso? Foi o congresso que deu o golpe. O fato é que a gente está aqui, todos nós, em diversos tempos, pessoas de todas as idades, pessoas de todos os setores, pessoas de muitos lugares e formas. Estamos aqui convocados, não por um partido nos moldes antigos, não por líderes historicamente consagrados. Nós estamos aqui por uma motivação muito difusa, que parte muito mais do nosso íntimo do que de uma estrutura sólida e organizada. Os partidos que a gente conhece estão em crise. A gente está vivendo aqui, não só um movimento de derrotar um golpe, mas estamos vivendo também um movimento de construir o depois do golpe. Nós temos que construir as coisas que a gente vinha construindo. O tempo, o tempo em que aconteceram os governos do PT foram fundamentais para a sociedade brasileira. Mas elas geraram não uma coisa unitária, não uma coisa que apoia incondicionalmente os governos do PT. Eles geraram uma multiplicidade de formas de organização e demandas que muitas vezes o PT não conseguiu dar conta. E nós temos que continuar isso. A nossa luta é pela volta da democracia, pelo restabelecimento da normalidade democrática e pela retomada das nossas lutas, das nossas demandas. A gente não parou isso. A gente não terminou nada, nem está começando nada agora. Estamos no meio, no curso. Fora TV. Aplausos 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 Tchau, tchau.